Beleza gente, aqui é Paulo Drummond Aquarismo Vamos aí mostrando os camarões neocaredinas Green Jade que estão chegando aqui em casa para fortalecer a colônia já existente de Green Jade Estamos aqui fazendo o sistema de gotejamento com os bichinhos para aclimatação Tirando aqui do aquário de cima Aqui já estão os antigos que já estavam aqui em casa E vamos colocar sangue novo na criação Isso é uma coisa que a gente sempre tem que fazer para não ficar uma colônia formada só com indivíduos parentes Então a gente está chegando com esses bichinhos aqui agora São camarões de outra origem Esses Green Jade aqui vieram lá do Milne Lá de São Paulo E esses outros aqui vieram de outra origem Eles vieram de um importador Também de São Paulo, porém de outra origem Então vamos fazendo as coisas com muita consciência E de forma a melhorar cada vez mais o plantel Com variedade de linha de sangue Isso é uma coisa que a gente tem que preocupar Porque senão a colônia vem a ficar cada dia mais fraca E como a gente quer fazer o negócio de forma correta Então vamos fazer isso Vamos colocar os bichinhos para reproduzir com indivíduos não parentes Vindos de localidades diferentes Beleza? Que camarão é muito fácil de você conseguir Assim, todos da mesma colônia Se você pega na mesma origem Então é interessante a gente mesclar De fornecedor Para poder Conseguir Uma genética mais aberta Ok? Fica aí a dica E vão que vão A gente expandindo a criação E fazendo a coisa da forma correta Beleza? Então fica com Deus Gente Estamos aí Qualquer coisa à disposição Pode comentar Pode colocar aí nos comentários Né? Para a gente Estamos aí à disposição Para responder qualquer coisa Ok? Então fica com Deus Até mais Tchau, tchau